Oi, gente! Tudo bem com vocês? Não vão reparar não, tá? Aqui, porque acabei de tomar um banho, fiz uma massagem na minha pele, passei brandou, vesti aqui um camisolinha, né, que eu adoro. Tô aqui com a minha água. Agradecer muito a Deus aí por tudo na minha vida. E a minha bebezinha aqui do lado, gente, ó. Do lado aqui. Domingão, tá, gente? Hoje... Exo, fecha aí! Encoste aí a porta, Exo! Eu tô gravando o vídeo. Leva aí, vir pra lá, encosta a porta. Não, a porta daí, ó, meu filho, ali, ó. Aqui, ó. Aqui, meu filho! Porque senão vai aparecer o som da tua TV aí. Bota aí, vir pra lá. Leva aí. Não, deixa ela aqui, vai. Daqui a pouco eu... Bom, gente, é domingão hoje, né, eu não ia nem gravar, mas resolvi gravar, porque de domingo é um dia onde, assim, eu procuro não fazer muita coisa, mas mesmo assim tem muita coisa pra fazer, né? Tô fazendo a massagem aqui pro meu cabelo e lavei tudo justamente pra semana toda, porque eu lavo só meu cabelo final de semana. Hoje tá fazendo 39 dias de jejum, né, como tão dando pra vocês ver aí. Eu tô super bem, né? O que mais me irrita, assim, no jejum prolongado, gente, é essa gastura na boca, essa puxação de saliva, né, o céu da minha boca tá todo cortada em carne viva, que eu fico direto passando a língua e tudo, chupando saliva, né, e tudo. Então, pra mim é bem complicado essa parte aí e essa gastura que fica, não é nem fedor, é gastura, sabe, gente? Assim, sem tu conseguir, assim, tá com a boca parada, tu fica tanto tempo assim, sabe? Assim, direto. É assim que eu fico. Então, é a coisa mais chata isso aí, eu acho, porque eu não sinto nada, né? Fome eu não sinto, nem sede eu sinto mais, porque sede, mas eu tô bebendo água, tá, gente? Bebendo bastante água, porque aqui na nossa tá muito quente, né? Então, é, vocês tão vendo aí o solzão lá fora, né, ó? Olha aí, solzão. Tô aqui no quarto da Brunaívia. Então, o sol tá muito, muito grande lá fora. Mas já choveu, tá, gente? Já choveu um pouquinho. Aí agora, hoje choveu um pouquinho aqui em Manaus, mas o sol tá quente agora. Então, gente, é, eu tô bem, graças a Deus, né? Eu sei que pra muita gente que estiver vendo meus vídeos aqui, vai achar impossível, acha impossível, né? Lógico. Eu bebo assim, gente, só um pouquinho, um pouquinho. E fico saboreando, entendeu? Porque é bem ruim tá bebendo água. Então, pra muita gente é impossível, né? Pra muita gente aí é um absurdo, pra muita gente é mentira. Mas, quando eu se é acostumado realmente com jejum... É, eu tava até falando de manhã aí, né? Eu dizendo, Bruno, não tem almoço não, viu? Eu não vou fazer comida hoje pra ninguém. Hoje é domingo, né? Tô sem comer. E ontem eu lavei banheiro, ontem eu fiz tudo justamente pra quando for domingo, né? Eu poder cuidar um pouco de mim, passar um brondô, fazer uma massagem no cabelo, né? Poder cuidar um pouco de mim, porque a semana toda a única coisa que eu posso estar fazendo por mim é o jejum e meus exercícios físicos, né, gente? Porque é muita coisa pra fazer. Aí ele falou assim, ah, por que tu não come? Só que eu digo, pois é, não como, graças a Deus. Isso aí eu não morro, né? De fome eu não morro, graças a Deus. Então, ele e o Enzo foi almoçar lá na vó dele, na mãe dele, né? E eu não fiz comida hoje, porque todo dia tem que fazer comida, né, gente? Porque meu marido não almoça em casa, porque ele trabalha fora, mas... Bruno Menzo almoça, Bruno Menzo janta. Ele também janta, né, quando chega em casa, então tem que ter janta e almoço. A Brunaíbe ainda não come comida fixa, né? Só come mingauzinha, essas coisas. Então, gente, esse é o meu relato aí com vocês, tá? Não tá dando de ouvir todos os dias, porque eu ainda tô com o grupo do WhatsApp, né? Finalizo amanhã, né? Faz 40 dias aí do nosso desafio, que foi bem longo esse desafio. Mas pra mim, graças a Deus, a gente terminou, foi rápido, né? Muitas mulheres não conseguiu fazer, né? Muitas mulheres desistem antes do tempo, muitas mulheres botam as dificuldades sempre na frente, né? E eu sei que nós mulheres trabalhamos, nós mulheres temos filhos, nós mulheres temos nossas dificuldades, nós mulheres temos os nossos problemas, né? E eu sempre falo, povo. Difícil, gente, é conseguir fazer o jejum e se manter nele, porque muita gente faz o jejum e simplesmente, quando abre a janela, não consegue comer direito. Tem uma compulsão terrível. Então, aí o peso volta, é como se estivesse tomando um remédio taxa preta, de tanta fome que a pessoa sente. Porque a pessoa quer fazer o jejum como se fosse uma dieta, e o jejum não é a dieta, entendeu? Difícil é se manter no jejum, né? Difícil é se manter no jejum, difícil é se manter com o seu peso, difícil é isso aí, porque não é fácil, gente. Gente, você emagrecer e você ficar magra, não é fácil. Porque quando você está acima do peso, que você perde bastante peso logo no início, assim... Você perde bastante peso no início, você fica super feliz. Poxa, tô emagrecendo, não sei o que, não sei o que mais lá. Mas depois que você já emagrece, você já não consegue mais perder peso, você só perde medidas, você só mantém o seu peso, entendeu? Porque não tem muita coisa ali pra perder mais, e também o seu corpo já tá acostumado. No caso, é a minha situação, né? Eu já tô acostumado com jejum, então meu organismo não faz muita diferença aí nos jejuns que eu faço, não, entendeu, gente? Mas eu também não tô pretendendo descer nada na balança, né? Graças a Deus, eu perdi muito pouco peso nesse jejum, muito pouco mesmo. Muito pouco mesmo, 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 mesmo. Foi pouco demais. E tô aí num peso, né, que depois, quando eu voltar a comer de novo, né, volta pro peso de antes de novo. Mas eu tô muito satisfeito, né, com o meu peso, porque hoje eu não tô mais naquela neurose de peso. Porque a gente fica neurose de peso, a gente tem que focar no peso quando a gente tá obesa, né, gente? Quando a gente tá obesa, a gente tem que tá focando no nosso peso, porque primeiro a gente tem que perder peso pra gente poder se manter. E o difícil é a gente se manter. Perder peso, como eu falo, é bem fácil. O importante, o difícil é você se manter. Se manter no peso. Muito difícil. Não é fácil você se manter no peso, sabe, gente? Muita gente que entra nos meus grupos, emagrece bastante, depois engorda tudo de novo. Porque simplesmente não faz o que eu digo, né, não faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Aí, pronto. Entendeu? Simplesmente cai em tentação e come tudo de novo. Eu quero muito agradecer a Deus por tudo, né? Hoje é um domingão aqui, onde eu tô cansada. Eu tinha que fazer os vídeos aí, mas não vou nem fazer. Eu vim fazer esse aqui pra vocês, porque eu passei, assim, os três, quatro dias pra fazer vídeo pra vocês. Mas hoje eu tô bem cansada, né? Não vou tá fazendo aqueles absurdos de vídeo. Agradecer muito a Deus por tudo. Dizer que vocês se inscrevam no canal. Agradecer a Deus aí pelas pessoas inscritas no meu canal. É um esforço, uma vitória pra mim. Todos os dias, né? Minhas redes sociais aí crescem muito boas. E eu só tenho que agradecer a Deus mais nada. Beijão pra vocês, meninas. E se Deus quiser, vamos finalizar aí, né, o nosso jejum. E eu volto pra falar de novo aí, né, como é que tá sendo, se Deus quiser, quando finalizar o meu jejum de 40 dias. Beijão. 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 Obrigado.